Zumas Play, uuuuh! Os três primeiros que chegar aqui na pista de aqui, na verdade, no aeroporto de LS, na entrada, vai na fuga comigo. Valendo! Aí, valendo, rapaziada. Então, os três primeiros que chegar aqui, vai na fuga comigo. Fechou, rapaziada? Vou esperar aqui, ó. Valendo! Vamos aguardar, vamos aguardar. Vamos ver quantas pessoas vão chegar. Na verdade, eu vou esperar dentro do carro. Eu vou esperar aqui, ó. Na verdade, eu vou esperar aqui, ó. Eu vou esperar aqui. Eu vou ficar aqui dentro do carro. Não vou ficar ali na frente, não. Porque pode ser que os outros caras que estão passando ali na frente me vejam. Vou ficar aqui, esperando. Olha lá, já chegou um. E aí? E aí, Zul, sacaroni, 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 sacaroni. Entra aí, entra aí, pô. Já chegou um. Olha lá, já tá vindo outro. Carro verde. Cheguei, cheguei, tá maluco. Boa, boa. Ih, olha lá, só mais um. Já chegou outro. Os caras estão rápidos. Olha lá, já tá vindo outro. Acredito. Ó, só tem uma vaga aqui, hein. Só tem uma vaga aqui, hein. Olha lá. Eita, chegou o cara voando. Aê, pô. Olha lá, chegou mais, gente. Aê. Ó, vem atrás, vem atrás, vem atrás, vem atrás, hein. Quero ver se vocês aguentarem na fuga aí, hein. Ó, só que depois que eu der fuga, aí não segue mais não, beleza? Que eu vou tentar dar fuga na polícia, fechou? Bora, bora. Aí... Bora, bora, bora. Dá fuga nos inscritos aqui. A despedida. Já tem três, mano, aqui. Ué, já foi. Nossa. Ih, ué. Ah, encontrei o cara aqui agora. Pega nada. Pega nada, porra. Pega nunca. Ah, lá, derrapou. Ih, não tentou... Não tentou virar, pô. Ali, se não segurar com o carro, o carro perde o controle mesmo. Uh, já era. Agora sim. Mas será que vai vir abordar já? Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. E agora? Ai, meu Deus. Nossa. Nossa. Vai abordar, vai abordar. Esquece, policial. Vai abordar outro, policial. Uh, é agora. Olha, ele deu a volta. A maioria dá a volta ali, velho. Volta, policial, volta. Ih, deu a volta. Dá a volta de novo, policial. Eita, pega. Parei não, policial. Você é leve. Uh. Corre, moleque, corre. Eu tô aqui, policial. Uh. Segura, hein. Aperta os ETI, rapaziada. Porque nós corremos muito aqui. Grumas, play. Uh. 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 Música Opa, não sou eu não, policial, o cara tá ali, policial Música Cuidado pra cair na água aí, policial Música Música Bora, bora Música Agora já era Música 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 E agora vai para a parede, vai todo mundo para a parede, tranquilo, filho, flamenguista, adoro prender o Flamengo, vou na carreira, vou na carreira, vou na carreira, complicou para todo mundo agora, e aí filho?